Música Kairala Sananaguzmão, Hamutoko Saranisira, Sukukuluhun, Ina Gura Gruta, Nossa Senhora Pregrina. Líder carismático Kairala Sananaguzmão, Sábado Semanane, Hamutoko Saranisira, Sukukuluhun, Ina Gura Gruta, Nossa Senhora Pregrina, Nipei localiza, e recinto, se resukoukuluhun. Kairala Sananahatéten, Contenti use saranisira, E más, Sukukuluhun, Ina Gura Gruta, Nossa Senhora Pregrina, Lider nasional de Mosque, que se basa na Sira e a Suku Kulhung, atuhaq besikan bagrutane reza na Fatim e a Grutanem. O rei, 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 o rei. Além de, a mo celebrante Ángelo Salsinha Hateten, a presença Nossa Senhora Peregrina de Ilhas, que se basa na Sira e a Sitação Rotu-Rotu. A Gruta Nossa Senhora Peregrina de Ilhas, que se basa na Sira e a Sira. Jovell da Costa, Jemen